É isso mesmo, Juraci Filho e Gregório Dantas. Mais uma vez, uma enorme satisfação participar com vocês aqui do Esporte em Debate para falar sobre um assunto para lá de interessante. Juraci, Gregório, hoje nós vamos falar sobre o judô, modalidade esportiva extremamente respeitada, tanto no contexto esportivo, quanto no contexto de formação de cidadãos e cidadãs. O judô, para quem não sabe, é uma modalidade derivada do jiu-jitsu. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o nosso amigo Rodolfo Leite, presidente da Federação Maranhense de Judô. Seja muito bem-vindo ao Esporte em Debate, Rodolfo. Muito obrigado. Vamos começar aqui falando sobre o atual cenário, esse contexto de pandemia. De que maneira essa situação acabou afetando a prática do judô aqui no Maranhão? Bom, em 2020, quando começou a pandemia, todas as modalidades tiveram que ter suas atividades suspensas. A partir de julho do ano passado, os protocolos foram favoráveis à volta das atividades. Nós voltamos junto com as academias de musculação. Em três meses, as atividades em academias já estavam acontecendo de forma natural. Nós ficamos prejudicados também com a volta da modalidade nas escolas. O judô tem um público muito grande escolar, de crianças e adolescentes. Nas escolas, o judô ainda não voltou. Mas a maioria dos adeptos estão voltando às academias e já estão na prática normalmente. Agora, Rodolfo, a gente sabe que o esporte tem um grande impulso quando a competição está acontecendo. Em relação à expectativa para essas competições, o que já pode ser desenhado? Visto que a gente observa que há um certo cenário, que se desenha uma certa abertura. A gente observa que a taxa de ocupação de leitos já tem baixado, principalmente aqui na Grande Ilha, está abaixo de 80%. Então, há uma expectativa, sim, de uma abertura ainda maior do que a gente viveu anteriormente. Com relação à possibilidade de competições, o que a gente pode dizer? Desde o ano passado, apenas um estado conseguiu fazer evento presencial com competição de lutas normais, que foi o estado da Bahia, com um protocolo bem rígido. Eles fizeram testagem de atletas, mas era um outro momento, uma outra realidade, ainda não existiam as vacinas. A gente sabe que São Luís e o estado do Maranhão estão em uma situação avançada dentro desse cenário nacional de vacinação. Então, a nossa perspectiva é muito boa para a realização dos eventos. Nós não conseguimos fazer nem no ano passado, nem no primeiro semestre, mas pretendemos reiniciar o nosso calendário, a partir de agosto, com eventos de competição e também com os eventos de cursos, que são os eventos realizados pela Federação Maranhense de Judô. A gente sabe que o judô é um esporte, literalmente, de contato, Rodolfo. De fato, é possível fazer uma competição ou um treinamento seguindo os protocolos de segurança sanitária? A testagem, por exemplo, seria uma alternativa importante? Bom, nesse evento que eu falei, que aconteceu em Salvador, houve testagem dos atletas. Essa é uma dificuldade para que a gente possa alcançar essa situação de testagem, porque isso aumenta o custo do evento e, no caso da Federação da Bahia, eles têm um forte patrocinador que proporcionou isso a eles e, para a gente, é uma realidade diferente. Mas, enfim, além da testagem, além do protocolo rígido, também existem os questionários que podem ser distribuídos e isso faz com que o evento possa acontecer, sim. Os eventos já estão acontecendo internacionalmente. Na Europa, as seleções já disputam, os treinamentos já estão acontecendo normalmente. Aqui, a gente já chegou numa situação de normalidade de treinamento e a gente pretende levar essa realidade das academias e agora também vamos ter a volta das escolas com a prática, levar para o evento da competição. Claro, com controle maior, o controle dos atletas já vem sendo feito, só que a gente precisa também mensurar se vai poder ter público, o controle do pessoal que vai trabalhar no evento, enfim. Tudo isso vai estar descrito no protocolo, que vai trazer confiança para que a gente possa fazer o evento. No começo da sua resposta, Rodolfo, você falou na palavra dificuldade, né? Não tem como a gente falar sobre esporte. Isso não é uma particularidade do Maranhão, é a nível de Brasil mesmo. E não mencionar a dificuldade que atletas, que amadores, que aqueles que precisam participar de competições acabam enfrentando nesse país. Com judô, não tem sido diferente, Rodolfo? É, na verdade, assim, a gente, por um lado, tem uma modalidade que é muito procurada. Então, a gente seria atrativo para que as empresas viessem a patrocinar a modalidade. Mas, por outro lado, alguns mecanismos para a gente chegar a esses patrocínios acabam dificultando. A dificuldade sempre existiu para todos. A Federação Maranhense de Judô, ela sempre buscou ser autossuficiente, mas com essa parada da pandemia, com a falta de eventos, com a falta dos praticantes, claro que a nossa receita, ela diminuiu bastante. Fazer um evento com todo o protocolo, controlando, são eventos que têm um custo muito alto. Sempre que a gente fez eventos interestaduais, intermunicipais, tivemos o apoio, tanto da Prefeitura quanto do Estado, através da lei de incentivo. Mas os eventos que são, os eventos da Federação que acontecem dentro da cidade de São Luís, dentro do Estado, que são eventos que talvez não tenham esse apelo de trazer atletas de outros estados, esses a gente sempre conseguiu fazer via Federação. Então, essa dificuldade é real, de conseguir patrocinadores, não é fácil, mas a gente continua nessa busca para ver quem são as empresas que querem se aliar a uma modalidade muito praticada, que tem muito retorno com pais, com o público, enfim, com a sociedade em geral. É um momento bastante oportuno para essas empresas participarem, ajudarem, incentivarem, fazer com que o esporte siga acontecendo e, sem dúvida alguma, o judô tem toda a condição de dar uma visibilidade, de dar um retorno para quem patrocinar. Olimpíadas, Grande Rodolfo, como é que estão as expectativas? Nós temos boas promessas, inclusive medalhistas que participarão dessas Olimpíadas que estão prestes a ser iniciadas. Bom, falar de Olimpíada e judô na Olimpíada é sempre muito bom. Por quê? A modalidade, até hoje, é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil, se falando em Jogos Olímpicos. Aí, a seleção, esse ano, também tem grandes expectativas de trazer resultados. Temos atletas olímpicos que já foram medalhados em outras edições das Olimpíadas, que estão integrantes ainda da seleção e que vêm apresentando resultados no circuito mundial, o que os capacita a serem medalhistas nesse ano na Olimpíada de Tóquio. Nós temos, podemos destacar os atletas da categoria peso pesado, que já são o Rafael Silva, que já tem duas medalhas olímpicas de terceiro lugar e está também nas primeiras posições do ranking mundial. Temos a Maria Suelen também, que é uma atleta que já ganhou várias medalhas em mundiais também e chega agora para a sua terceira Olimpíada já com bastante carga de experiência para conseguir essa medalha. A terceira Olimpíada já carrega uma experiência. Exatamente. Temos uma atleta que já tem medalha olímpica e que já foi bicampeã mundial, que é a Mayra Aguiar. Apesar de um período longo de contusão, ela chega também muito bem cotada para ser medalhista nessa Olimpíada. No Rio de Janeiro ela foi terceira colocada. E temos mais algumas categorias que chegam também, mais dois ou três atletas que podem chegar e disputar medalhas. A média de medalhas do judô é entre dois, três, duas, três, quatro medalhas em Olimpíadas. Esse ano, na edição de Tóquio, vai acontecer a disputa por equipes, que ainda não havia acontecido nas edições anteriores. O Brasil chega como um dos postulantes à medalha. Nos quatro mundiais que aconteceram, as disputas por equipe, o Brasil ganhou medalha em três. No último mundial que aconteceu esse ano, nós somos terceiro lugar. Então a gente chega também credenciado para mais uma medalha na disputa por equipes. Rodolfo Leite, muito obrigado pela sua participação aqui no Esporte em Debate. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que, como foi falado no começo, o judô, além de uma modalidade esportiva, é uma modalidade educacional. forma cidadãos, ajuda também na formação da criança, né? E, assim, a gente tem muita procura por esse público, né? E é sempre um prazer vir aqui falar com vocês sobre a nossa modalidade. Nós que agradecemos a sua participação e estamos nas expectativas, grande Rodolfo, para que se retorne aqui ao Esporte em Debate, para falar dos medalhistas, né, das Olimpíadas que a gente está prestes a acompanhar. Muito obrigado mais uma vez. Jurássifílio, Gregório Dantas, nossos telespectadores da TV Assembleia, conversamos com o Rodolfo Leite, presidente da Federação Maranhense de Judô. E as expectativas, nesse momento, giram em torno das Olimpíadas. Eu volto com vocês aí nos estúdios.